E aí meus bebês, tudo bem com vocês? Comigo está tudo, vai ficar tudo bem agora que eu estou curando a ressaca aqui na casa do meu amigo, ó O Naso Fez aqui, gente, eu fiz um mexidão, ó Esse feijão tá com o que, Naso? Com bacon Ele fez um feijão, gente, tá divino Eu comecei a comer, ele falou, porque tu não grava pro teu canal, aí ó Arroz integral Arroz integral Feijão com bacon e uma mirindiba dentro Eu fritei dois ovos, vou comer aqui agora que eu, pra curar a ressaca Amigo e amigo, né? Um de sempre, a cebolinha É, um de sempre, a cebolinha e o limão A gente pensa na ressaca abençoada de Jeová Nunca mais eu bebo, ó O tamanho do copo que o Naso me deu E eu já comi um pouco, viu? Eu comi frango ao molho, que ele fez com batatinha e cenoura Comi só um pouquinho E aqui do berinjela Uhum Berinjela refogada Né, amor? Hum, agora vai Hum Tá tudo andal, Nilson E do prato anterior, tu passou mal, né? Na primeira É, eu botei um pouquinho de comida na boca, a moça vai sair ruim pro banheiro, ó Mas não botei pra fora, não E agora eu recuperei O Naso fala pro meu seguidor Fala boa noite Boa noite Hum Coma aí, hein? Satisfeita Enchei meu bucho mesmo O pítero do Naso é maravilhoso Hum, hum Gente, o Naso cozinha divinamente bem, eu já falei Falei pra ele abrir um canal no YouTube, ó Vocês veem a comida dele, ele é paraense, ele é de Belém Faz as comidas paraense, top, né? Hum Galinha no tucupi, pata no tucupi Maniçoba Maniçoba Tem a raseira, ó Faz o pirarucu também, maravilhoso E bacalhau, né? Também Faz a tapar É, Maniçoba, meu Deus do céu Melhor Maniçoba que eu já comi na vida Foi quem me fez gostar de Maniçoba, foi ele Aí a volta dos que não foram, ó, chegou Maniçoba dele é maravilhosa A Priscila tava viajando Quê? Não quer uma maçã? Quer maçã? Maçã De maçã bom, ó, meu Deus do céu E ressaca total Agora que ela se recuperou Comeu o primeiro pato com frango ao molho, aí passou mal Achou que não ia dar conta de comer Aí comeu uma goiabada E um suco de goiaba, aí deu uma melhorada Que repôs a glicose Foi, aí repôs a glicose Aí agora que deu fome De verdade Naso ficou só rindo aqui Dela machucando a cebola aí E a maçã roxa Ele fica encabulado Tá boa Mesmo a cebola roxa na casa dos outros Aqui na minha, meu filho Tá caro aqui, ó Em casa só é abrancona Tu vai no supermercado Tá oito e pouco Essa daqui A outra tá um e pouco Tu pega logo a abrancona mesmo Tava círculo, agora tá acabando Vai sair? Tá barato, hein? Barato é a viagem Também bastou Naso também fez o mexidão ainda agora E comeu, ó E se sair um tremidinho Não tá no tripé, viu? Toda hora batem na mesa Não parece que eu tô É de ressaca também Tô tremendo aqui Sim Ressaca bebendo, hein? Não, né? Bom demais Diz que a cara é de anjo O prato é de pedreiro Tô toda bagunçada, gente Ai Eu tô com a cara da dona Célia Todinha Os cabelinhos cacheados Minha mãe Rapaz, teve um seguidor Que mandou uma foto De um bucho Pra mim Cozido Mas o negócio tava gostoso Tão certeza Tava bonito, ó Mas esse feijão do naso Vem que também tá respeitado Não é? É dor, né? Ele tá só olhando, não Também tá bom com o Dario Hã? Também tá mesmo Quarto com o Dario Hum Tem que tomar um peijão assim, não Peijão e cebola Criagar, nem que não quiser Um amigo desse aqui Ainda tem um doce de cupu aqui, ó Ah, meu Doce de cupu Mostra pra eles Muito obrigada, viu? Não mostra o doce de cupu Deixa eu mostrar pros seguidores Agora sim, hein, menina A mulher tá novinha em folha agora, viu? Depois eu cheguei aqui ruim, ó Pronta pra tomar uma Olha aí, ó O que a princesa tá tomando, ó Eu não quero nem ver Pega, tá me dando alergia Tá de palgão Deus me defenderá, hein? Eu não queria, não Eu não quero, não Não gosto de doce, não Aí, gente, o docinho de cupu Pode comer, pega, obrigada Eu tô de boa É isso aí Um beijo pra vocês Manda um beijo pro meu seguidor Nasa Uma coisa eu mostro pra vocês Que ele não quis aparecer, não Cheiro, fica com Deus